Eu tentando te evitar Eu tentando não sofrer Você não tá nem aí Eu tentando entender Por qual razão eu te perdi Para dar um tempo pra eu pensar E assimilar o que rolou Para dar um tempo, por favor Nossas amizades são as mesmas Sempre em um mesmo lugar Para dar um tempo pra eu pensar Sei que ainda me quer, deixo no seu olhar Mas a situação eu não posso aceitar Eu querendo mais e mais do que você quer dar pra mim Cada dia mais e mais eu sinto, chegamos ao fim Sei dos seus problemas, você sabe os meus Tô vivendo contra a vontade de Deus Eu querendo mais e mais do que guardar o amor pra mim Se é pra ter metade de você, prefiro o nosso fim Prefiro o nosso fim Eu tentando não sofrer Você não tá nem aí Eu tentando entender Por qual razão eu te perdi Para dar um tempo pra eu pensar E assimilar o que rolou Para dar um tempo, por favor Para dar um tempo, por favor Nossa, essas amizades são as mesmas Sempre em um mesmo lugar Para dar um tempo pra eu pensar Você quer dar um tempo, por favor Se é pra ter metade de você, prefiro o seu olhar Mas a situação eu não posso aceitar Eu querendo mais e mais do que você quer dar pra mim Cada dia mais e mais eu sinto, chegamos ao fim Eu sinto seus problemas, você sabe os meus Você sabe os meus Eu querendo mais e mais, mais e mais Eu quero mais, 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 mais Eu quero mais Ninguém merece ter metade de ninguém Eu mereço mais A gente merece mais Mas, mais, 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 mais Mas, mais, mais, mais